Boa tarde, galera. Achei fraco, hein? Boa tarde. Muito bom. Então, vamos continuar com o nosso debate do fórum, com o nosso líder, Claudio Nascimento, que me convidou especialmente para a gente tratar de um fórum chamado Futuro das Cidades. Então, nada melhor do que trabalhar o futuro das cidades do que um aspecto capital, que eu acho, para esse futuro, que é o relacionamento entre startups e governo. O governo precisa das startups para trazer inovação, e as startups também precisam do governo para trabalhar ou a captação de recursos ou o ambiente de validação. Então, o nosso painel aqui vai ser um painel sobre como as startups podem vender para o governo. E eu vou trazer para cá especialistas no assunto. Primeiro, eu vou chamar o Márcio Brito, Cebrae Nacional. Palmas para o Márcio. Gestor de inovação do Cebrae Nacional de startups. O Austin Fernando, que trabalha no MTPAR, ele trabalha com inovação em governo no Mato Grosso. E o Luciano, da Prodap, esteve com vocês aqui, também vai contribuir. Então, tem gente aqui empreendedor, tem gente que é empreendedor e do governo. Eu também sou empreendedor e também vendo para o governo. Então, tem muita coisa aqui para a gente debater. E vocês também vão poder participar, tá? Vocês também vão poder fazer perguntas. Muitos de vocês ou podem ser uma pessoa do governo ou pode ser uma pessoa de um startup que queira mais informação sobre o assunto. Então, vou pedir para cada um se apresentar um pouco, nessa ordem, para depois a gente gerar um debate. Marcio, prazer estar aqui. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom participar da Campus Party. A gente sempre teve uma atuação muito forte. Desde 2012, o Cebrae vem participando. Com essa imersão agora das Campus Party nas cidades, a gente vê os estados participando. Então, fica cada vez mais interessante ver esse movimento de crescimento e desenvolvimento do empreendedorismo dentro de um evento de tecnologia. Que tem uma relação muito direta e tem tudo a ver quando a gente fala em empreendedorismo à tecnologia. É interessante ser convidado para esse panel, porque eu acho que o Cebrae tem um quê de governo. Na verdade, a gente tem recursos públicos, mas a gente tem uma característica privada, de empresa privada. Então, o meu olhar aqui é muito mais no olhar do empreendedor. A gente é Customer Success, a gente foca no empreendedor e mapeia todo o sucesso dele e trabalha para que isso aconteça. E eu acho que hoje, quando a gente fala de relação entre governo e startup, startup e governo, há cinco anos atrás era a startup tendo que buscar o governo. Hoje, eu inverteria completamente essa lógica. A gente vê aqui movimentos... No painel anterior, teve uma apresentação de movimentos interessantes acontecendo no governo. E isso é uma tendência, uma adaptação. Não é só uma questão de governo se adaptar. É uma mudança de mindset mesmo. A gente está falando de sprint, de scrum para o pessoal de funcionário e funcionalismo público. Isso é muito legal ver isso acontecendo, inclusive para que facilite essa relação. Porque não é só uma relação, deixa de ser uma relação puramente comercial, mas é uma relação de vivência. A gente tem que entender esse novo ambiente de governo, entender esse novo ambiente de negócio para poder fazer efetivamente alguma coisa que seja bom para os dois lados. Pelo lado do SEBRAE, o SEBRAE tem trabalhado muito fortemente com startups no Brasil inteiro. Eu atuei como gestor de startups no SEBRAE durante muito tempo. Hoje, eu estou em um projeto, em um novo modelo de negócio dentro do SEBRAE, então, núcleo de novos negócios digitais. Mas o trabalho tem... Hoje, acontece no Brasil inteiro, nos 27 estados. É um trabalho que foca a capacitação, o desenvolvimento, a preparação, a conexão dos empreendedores com agentes, como o governo, mas também empresas e também institutos, tanto do Brasil como de fora do Brasil. E tem como meta e tem como objetivo fazer com que os empreendedores se preparem para uma relação mais sadia, mais efetiva com esse público. Então, é entender que o protagonismo disso tudo, o protagonista disso tudo, são os empreendedores, não são as instituições. Isso é importante a gente ficar uma bandeira. O SEBRAE tem buscado, tem trabalhado isso internamente, no sentido de facilitar esse relacionamento. Isso está claro para a gente. Os protagonistas são vocês. Se alguém é responsável pela transformação do Brasil que a gente está vivendo hoje, e a transformação dessa, dos governos e das empresas, são vocês. Então, muitas vezes, não parte da gente. A gente precisa de pessoas dentro do governo para fazer coisas diferentes, como a gente teve no exemplo do painel passado. É uma coisa totalmente factível, uma coisa totalmente... hoje é acessível para que isso aconteça, mas ainda existe uma relação complexa nesse processo de aproximação. Existe uma burocracia, que eu costumo falar que burocracia tem um peso sempre negativo nesse processo. Acho que burocracia é necessária para algumas coisas e para outras não. Geralmente, essas que não são necessárias são as que atrapalham esse processo de relacionamento. E isso é o que está sendo desenvolvido, tanto no governo, de maneira geral, mas também em grandes instituições, grandes empresas. A gente fala de startup aqui como um embrião nesse processo, mas quando essa empresa cresce, essa empresa precisa criar suas normas internas. A gente vê Google, Facebook, LinkedIn, fora do Brasil, imensamente grandes, e hoje imensamente burocráticas, onde precisam ser burocráticas. E onde não precisa, eles conseguem facilitar esse processo. É o que a gente tem buscado facilitar. Acho que o Sebrae tem trabalhado internamente no processo de transformação digital, que não é uma coisa só do Sebrae, é uma coisa das instituições como um todo. A gente está falando de uma necessidade de olhar e entender o Sebrae como mais um agente, olhar e entender o Sebrae como um hub, um hub de soluções, um hub de conexões. A gente tem evoluído enormemente nesse processo, em termos de facilitação e aproximação com startups. Muitas startups hoje no Brasil são atendidas pelo Sebrae, e isso facilita enormemente esse aprendizado para a gente, e que tem trazido para a gente um conhecimento muito interessante e uma experiência cada vez mais que nos coloca contra a parede quando a gente precisa ser colocado. E a gente tem aceitado isso numa boa. Acho que essa é a grande pegada. E um evento como esse facilita esse entendimento. O Sebrae sempre está num evento como esse, e a gente não necessariamente é entendido como uma empresa que trabalha com digital, uma empresa que trabalha com tecnologia. Mas, sim, a gente trabalha com os empreendedores, seja eles digitais ou não, seja eles usando digital ou não, mas a gente potencializa a utilização e potencializa o crescimento dos negócios a partir dessa relação cada vez mais sadia e cada vez mais interessante. Estou aqui para participar desse debate, dessa discussão. Acho que os dois lados da moeda. Estou pesando mais para o lado do empreendedor e sempre como defensor da autonomia e do processo criativo desse modelo de negócio que cada vez mais impacta no desenvolvimento da economia do país. Bacana, Márcio. Palmas para o Márcio. Bacana. Oi? Estamos lá fazendo a candidatura dele para a presidente do Sebrae já. Obrigado, Janice. Foi o que o Claudio falou ali. Eu só repeti o que ele falou. Eu não sei se eu te agradeço. É, né? Olha só. O Márcio eu conheço de longa data e sei da força que ele tem no desenvolvimento das startups. E ele falou muito bem isso, que ele falou do lado da startup porque eu já sei do caminho que ele traçou de estar do lado das startups. Só que agora eu vou passar a bola de um cara que está do lado do governo. E ele foi um dos primeiros que eu conheci que realmente foi uma pessoa de governo que eu aprendi a admirar. E foi através dele que eu vi que outras pessoas de governo também poderiam ser servidores públicos e empreendedores iguais a ele. E ele foi um dos primeiros que disse assim, não, Janice, mas a capacidade criativa, a inovação não vem do governo. A inovação ela vem dos empreendedores sociais. Então, o governo precisa ir lá atrás desses caras para trazer eles e fazer uma relação com o governo. Então, Washington, prazer estar aqui e é uma admiração que eu tenho por você. Legal. Obrigado. Ciro, você coloca aí. Bom, quero rapidamente agradecer a participação. Eu vim do empreendedorismo social, fui empreendedor júnior já na universidade, depois judei fundar e fui gestor de incubadora de empresas sociais, de negócios sociais. E aí, obedecendo a minha mãe, você faz um concurso público. Eu fiz um concurso público. Quanto servidor público tem aqui? Funcionário público? Brasília era para ter mais, hein? Servidor público aqui. Não era não. Não era não? E aí, o que acontece? Quando eu fui para o governo, eu entrei num grande dilema, porque eu percebi que havia várias pessoas que estavam ali com um talento muito grande, com vontade de mudar o país, de transformar, mas não conseguiam fazer isso por uma questão de estrutura, de sistema, de burocracia e de falta de força, de empoderamento. E aí, foi quando eu decidi, eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Eu vou ficar no serviço público ou eu vou sair do serviço público? Eu decidi ficar. Porque eu acredito que dentro do serviço público é possível empreender. Empreender é mais do que abrir um negócio, é ter uma visão clara de propósito e conseguir fazer, engajar pessoas para transformar uma realidade. E eu percebo que dentro do serviço público existe uma grande energia desperdiçada de talentos, de pessoas que estão frustradas e que, se engajadas e conectadas com outras pessoas com a mesma energia, elas podem ajudar a transformar o país. E aí, a gente tem esse movimento, que é um movimento de pessoas físicas, que é o Geração S. A proposta nossa é mudar o mundo a partir do ser humano, de cada empreendedor. Nós acreditamos que, para que a gente mude impacte a vida das pessoas, é necessário trabalhar o indivíduo, o comportamento e atitude empreendedora no indivíduo. E a gente tem feito isso. Nessa foto aí você vai ver, aí tem secretários de Estado, que estão aí como pessoa física, que fazem parte do movimento, empreendedores sociais, empreendedores de startups, que são pessoas que se dedicam no seu trabalho a transformar o mundo, transformar o país, através de projetos que geram impacto social. E esse é o propósito desse movimento. É um movimento de uma nova geração de empreendedores que são públicos, estão dentro do governo, mas querem empreender e mudar realidades, e também empreendedores sociais. O propósito é conectar e tirar o empreendedor público também do insulamento que muitas vezes ele vive. Eu vim de universidade, e a universidade tem mania de pesquisar e ficar dentro dos muros da universidade, não sair para fora. Quando eu fui de empresa júnior, a gente atendeu mais de 1.300 empresas em parceria com o Sebrae, num projeto que a gente fez, e foi muito rico para nós sair de dentro da universidade e ir para a comunidade. Então, dentro do serviço público, há uma dificuldade, às vezes, do gestor público de conhecer a realidade da população. Muitas vezes ele desenha uma política pública e ele nunca pôs o pé lá no bairro, nunca ele conversou com o empreendedor social. Isso é muito ruim, porque os projetos já nascem fracassados. Então, a gente acredita que, conectando essas pessoas, engajando elas, desenvolvendo elas, facilitando para que, com algumas metodologias, para que elas desenvolvam projetos de forma colaborativa, a gente possa gerar impacto social. Aí são os valores desse movimento, é respeito, amor, inovação, transparência, colaboração, criatividade, efetividade, empatia, inclusão. E nós sabemos que, para gerar impacto social, nós precisamos de vários elementos. Muitos dizem, ah, não gera impacto porque eu não tenho recurso. Na minha experiência, não é o problema, não é recurso. eu preciso ter recurso, eu preciso ter um bom projeto, mas eu preciso ter esse ninja que está circulado aí, que são pessoas que não desistem, que superam as barreiras, passam por cima das burocracias, criam novos modelos jurídicos, como vocês vão ver falando aqui, e desenvolvem inovações que vão transformando, dia a dia, o nosso país e o ambiente que nós vivemos. bom, eu finalizo aqui dizendo que nós desenvolvemos vários projetos a partir dessa rede. Hoje, as pessoas que fazem parte dessa rede, elas criaram projetos que impactaram mais de 10 mil pessoas lá no nosso estado. Nós temos um programa, por exemplo, chamado MT Criativo, que é um programa que trabalha empreendedorismo no setor da economia criativa. É o Rafael, que é um membro do movimento. Ele é um servidor público que desenvolveu um projeto colaborativo, captou recursos do BNDES e tem feito, tem dado uma repercussão muito grande. A gente fez lá, junto com o Genésio, um trabalho de levar a cultura empreendedora dentro das universidades. Mais de mil jovens das universidades se misturaram e começaram a desenvolver. Surgiram várias startups, algumas delas se tornaram premiadas no âmbito nacional, em programas como Inovativa, na própria Campus. desenvolvemos projetos junto com o Sebrae, que é um programa de pré-aceleração lá. A gente usou a arena estava parada o estádio lá do estado e aí a gente conseguiu viabilizar para criar um co-work público lá onde as empresas de impacto social e startups podem residir e ali eles receberam uma série de mentorias, capacitações, tudo e a maioria desses projetos foram projetos que quando a gente começou a sonhar não tinha recurso, não tinha pessoas, não tinha condição, mas tinha muita energia envolvida, muito brilho nos olhos e aí a gente fez várias outras coisas, eu posso em outro momento aqui compartilhar, mas eu só quero dizer que eu acredito que para que o estado inove, para que as startups colaborem com o estado, nós temos que trabalhar o elemento humano, ou seja, não adianta colocar toda a culpa na burocracia, na legislação, porque quem faz a lei são pessoas e quem torna as coisas burocráticas são as pessoas, então no final do dia o que nós temos que fazer é mudar a mentalidade das pessoas, encontrar pessoas que não estejam conformadas com o jeito que se encontra, o modelo jurídico posto, a burocracia colocada e estejam dispostas a fazer o que esse cara vai falar aqui que ele está fazendo, que eu achei fenomenal o exemplo que ele está conduzindo lá no estado dele. Então, muito obrigado e eu fico aí à disposição para colaborar. Palmas para o Washington. Então, o Luciano já foi bem introduzido aí pelo Washington, vamos ver o que é que ele está fazendo no estado dele. Seja bem-vindo, Luciano, esse painel. Obrigado, novamente, meu e meu nome é Luciano, governo do estado do Amapá, obrigado aqui ao Washington ter falado um pouquinho. Vou falar aqui de um projeto específico que a gente lançou ano passado que tem a ver com o painel que é esse movimento de startup-governo, governo-startup. A gente lançou um programa chamado de PIT, justamente para fazer o acrônico com o PIT do startup. Só que o PIT nosso é o PIT, Programa de Inovação com Tecnologia da Informação. Esse projeto foi, na verdade, pensado, primeiro, a gente fez todo o estudo socioeconômico do estado na questão da tecnologia da informação do estado do Amapá. Lá a gente viu vários desafios que a gente tinha. Uma quantidade alta de profissionais já formados no mercado. Lá é um estado pequeno. Talvez, vou falar de alguns números aqui, de repente, para Brasília e outros estados, outras pessoas dos estados aqui, é um número que não representa tanto, mas para o estado lá é um número que representa bastante. O estado do Amapá tem uma população de 800 mil habitantes, mais ou menos, mas a gente já tinha mais de 2.100 alunos formados na área de tecnologia da informação. A gente tem mais de 10 instituições de ensino superior, seja público ou privado, que formam na área de tecnologia. Como eu falei, o mercado lá é muito movimentado pela área pública e não vai ter concurso público para absorver toda essa mão de obra já formada. apesar que também é uma visão pessoal minha, eu acho que tem que ter uma reforma, novamente, eu falei no painel anterior, na lei do servidor público, na 0.6, porque é uma lei que ela dá muito, pega a fala do Cláudio, é uma lei que dá muito direito para o servidor e pouco dever, sem mexer na zona de conforto do servidor público dentro do instrumento jurídico legal, é desafiador, não é tão fácil. Então, a gente fez tudo no estúdio socioeconômico, novamente, olhando aí as competências que o Estado tinha, de que forma a academia está formando, também, que é um desafio também que não só lá o Estado tem, eu acho que é o país todo, a gente precisa repensar o modelo que a gente forma, eu acho que a gente discute muito competência na formação e pouca habilidade, quando fala habilidade, é a questão cognitiva, criativa, a gente fala de empreendedorismo, aí não adianta nada a gente discutir empreendedorismo lá no ensino superior, onde o jovem, ou o cidadão, já está, já tem uma formação já, você tem que partir lá do ensino infantil, é a criança lá, tem esse mais de sete, graças à cultura de ser criativa, ser inovadora, de querer empreender, não é discutir no ensino superior, não adianta, já tem uma formação já, então, até na questão cognitiva, isso é difícil, e a gente vê os números aí, muita startup, muita empresa, às vezes, abre, mas em pouco tempo fecha, porque isso também tem a ver com a formação também, não busca o problema, busca na solução, e isso perpassa muito na formação de tecnologia, a gente quer muito focar na solução, não foca no problema, quer focar na solução, isso é a formação, eu posso falar que eu fui professor por dez anos, no ensino superior, na área de tecnologia, fui coordenador por cinco anos, então conheço muito bem como é que é, aí é, da formação, da área, então, eu sou um crítico ferrênio nisso, acho que a gente tem que rediscutir aí, os cursos de tecnologia, seja no tempo que o curso dura, a forma que a gente está formando, porque não acho que a gente está formando nem para o mercado, nem para a academia, se a gente for falar de academia, acho que a gente faz muita pesquisa para gerar publicação, no currículo dos professores, para a academia, não adianta fazer publicação, fazer pesquisa que não traga com retorno, seja para o mercado ou para o cidadão, enfim, eu vejo que a gente tem nem para desafios é que a gente precisa discutir como país, e lá a gente lançou esse programa, porque a gente também tem outro problema, lá, hoje, o órgão público que eu estou como gestor público, o Prodap, que ele tem esse mesmo modelo de órgão que ele tem em cada estado, aqui em Brasília, por exemplo, é a SUTIC, Superintendência de Tecnologia da Informação, e cada estado tem esse órgão público que faz a gestão de tecnologia, tem órgãos que são empresas públicas, como o CERB, que aí é o órgão que faz todo o processamento de dados do governo federal, e tem outros estados que é uma autarquia, que é um órgão público, que é uma secretaria, então, o que muda é o modelo jurídico desse órgão que faz a gestão da tecnologia da informação, só que o cliente desse órgão, pessoal, o cliente desse órgão quem é? É o governo, é o governo que demanda o desenvolvimento de soluções tecnológicas para esse órgão, então, por exemplo, lá, o meu cliente quem é? O meu cliente é a educação, é a saúde, é a segurança pública, são os órgãos de política pública do governo, só que eu não sou um órgão também do governo, pessoal, eu tenho que entender, não é a perspectiva do governo, é a perspectiva do cidadão, de repente, eu estou criando uma tecnologia lá que é a Secretaria de Educação, olha, muito boa, o sistema aí, sistema de integrado, de gestão da educação na perspectiva da Secretaria de Educação, muito boa, mas será que essa tecnologia está sendo efetiva para o cidadão? Porque todo recurso, pessoal, que está sendo investido é do cidadão, é o nosso imposto que está sendo revestido em política pública, que é o recurso da educação, da segurança pública, o salário do funcionário público, quem paga é a gente como contribuinte, não é isso? É isso, é assim que funciona o nosso país. Então, com esse projeto, a gente começa a mudar um pouco o paradigma de que forma eu entrego a política pública de tecnologia da informação para o cidadão, porque eu tenho um programa onde o cidadão tem a possibilidade de participar do programa, que é um programa de incubação de startups para a administração pública, é um edital que a gente lançou e a inovação, como eu falei no painel anterior e até comentei com o Osto, não foi o modelo, a inovação foi o modelo jurídico que a gente achou para poder fazer isso, porque se ninguém tinha feito anteriormente, é porque não tinha uma brecha legal e aí concordo quando falo que é burocrático mesmo o governo, a gente fala às vezes da eficiência da administração pública, mas ela não foi criada de forma jurídica para ser eficiente, é burocrático mesmo, entendeu? Você tem toda uma burocracia, claro, a gente entende que tem legislações que têm que ser cumpridas, mas acredito que tem que ter uma reforma, até a própria lei da inovação que foi criada recentemente, ainda assim é uma lei muito engessada, poucos estados, seja, até o próprio governo federal, os estados, estaduais e municípios, poucos têm utilizado, a gente avaliou muitos modelos, tem o PitGov de São Paulo, que é um programa para fomento de startups, mas a gente fez algo um pouco diferente lá, a gente não quer fomentar uma startup que já está no mercado, já monetizando, já tem um nível de maturidade, a gente quer fomentar as não as startups, é pessoas que têm uma ideia de ajudar o governo a resolver um problema e virar uma startup, então foi lançado um edital, ano passado, esse edital ele tem três etapas, a idealização da ideia, então você se inscreve lá, você tem a possibilidade de se inscrever, a equipe ou você, tinha a possibilidade, já está rodando já o programa, se apresenta o projeto e lá tem os critérios que a gente vai avaliar, a forma criativa que você está apresentando aquela ideia para fazer o problema do governo, a forma inovadora, se é escalável, porque a ideia também, isso virar um produto, se virar negócio depois, virar uma empresa e ela ganhar dinheiro com isso, entendeu? mesmo o cliente dela sendo o governo. Depois ela vai para uma fase de aceleração, essa fase, desculpa, uma fase de pré-aceleração, a fase de pré-aceleração, o governo com parceiros ele traz toda uma gama de formação e o Sebrae lá no estado é um dos parceiros nossos, a gente tem a parceria com a Google, a Google também está conectando também alguns consultores para ajudar nessa questão de formação das startups, a Amazon, a Microsoft, então a gente tem na verdade uma gama de parceiros que está junto com a gente formando essas startups que estão nessa fase hoje de pré-aceleração. A partir de setembro desse ano, eles vão entrar em uma etapa, vão ter que apresentar um protótipo, o que era uma ideia de um problema do governo, vai ter que virar um protótipo, vão apresentar esse protótipo, vão ser selecionados cinco protótipos que vão virar startups, então a pessoa entrou como pessoa física, vai ter que virar empresa jurídica para receber um aporte financeiro do governo para durante seis meses ela criar um produto. No final desses seis meses ela vai entregar uma licença de uso perpétuo, olha a diferença, ela não vai passar a propriedade intelectual para o governo, ela não vai passar, a gente vê vários movimentos de vários programas em alguns governos, mas o governo ele pega a propriedade intelectual para ele, é ruim, é ruim para a startup para a empresa, por quê? Porque ela vai, ela foi comprada, então está aqui a minha propriedade, criar tecnologia, não posso na verdade escalar, não posso vender para o mercado, seja público ou privado, então a gente não vai ter a propriedade intelectual, ela vai apenas empacotar o software, dar uma licença de uso perpétua, o governo vai poder mexer uma linha de código daquele software, inclusive se o governo quiser manter e evoluir esse software que foi criado num programa que ele mesmo fomentou, ele tem que contratar a empresa, que vai deixar de ser startup para isso, e a gente está criando um instrumento jurídico para isso, para contratar, inclusive por inegibilidade, não licitar, então esse movimento é um movimento esse na verdade é um movimento inovador que a gente fez lá, esse projeto, esse modelo que a gente está rodando, nem o Estado no Brasil ainda rodou isso, como eu falei, o parecido é o Pitgove, mas o Pitgove é diferente do nosso, o que o nosso não é fomentar startup que já estão no mercado já com nível de maturidade, é trabalhar mesmo o jovem lá ou o cidadão, que aí não tem a questão de restrição de idade, que tem uma ideia para ajudar o governo a resolver um problema dele e ele criar essa solução, receber um aporte e depois virar uma empresa para prestar serviço para o governo e até escalar isso para onde ele vê. O colega falou que tinha duas, o momento de falar das perguntas, agora eu posso falar do que você perguntou? Não, eu vou fazer aqui, vou fazer então geral aqui a pergunta, tá? Ah, tá. Então, na verdade, pessoal, palmas para o Tiano, parabéns para o que ele está fazendo, veja que estão existindo vários movimentos em pró desse caminho, o Austin falou, eu também já faço um outro movimento junto com a Dani que se chama Células Empreendedoras que também forma células que atendem a governo, só que a pergunta é essa, pessoal, se eu tenho uma startup, como é que eu vendo para governo? Se você é governo, como é que compra de uma startup? Eu já fui também uma startup que já vendeu para governo e eu vou dizer é complicado. É complicado porque, número um, eles não pagam. Número dois, quando eles pagam, pagam depois. Não é verdade? Aí você tem que ter fluxo de caixa para poder viver. E terceiro, a forma de compra é muito burocrática. Por exemplo, lá no Mato Grosso eu demorei quatro meses para poder o projeto acontecer com o processo de inexigibilidade. não é verdade? Então, eu queria que cada um falasse aí um pouco como é que a gente pode acelerar isso, como é que, se existem outros modelos sendo pensados ou o que é que a gente pode dizer para nossos startup-eiros aqui ou pessoas de governo para melhorar esse relacionamento. Contribuir. Bom, primeiro eu quero esclarecer é o seguinte, tem dois tipos de, tem mais, mas eu vou concentrar em dois tipos de relação de uma startup com o governo. O primeiro tipo é uma startup que ela tem uma proposta ou tem um protótipo e deseja pilotar esse protótipo usando o equipamento ou o serviço público, ou seja, o seu projeto é para atender governo e você não vendeu para ninguém ainda, você não vendeu para nenhum governo nem para uma prefeitura tal, você precisa validar o seu projeto em algum governo. Bom, para isso existe movimentos e legislações que estão possibilitando esse tipo de relacionamento com startups e governo. Um exemplo que foi dado aqui é a lei de inovação. A lei de inovação no artigo 20, agora veio um decreto, ela diz que o Estado pode contratar, fazer um acordo, um contrato com uma startup, com uma empresa que queira fazer um desenvolvimento colaborativo com o governo. O governo cede a infraestrutura, os dados e ela desenvolve e testa. E em São Paulo eu estive lá essa semana, inclusive, conversando com a equipe deles lá, avaliando como foi o programa deles e durante dois anos a startup desenvolve. Isso é uma possibilidade, problemas. depois que eu termino de testar, deu certo, como que eu vendo para o próprio governo que me possibilitou isso? Esse é um problema, porque para o segundo tipo de relacionamento tem uma lei que toda startup tem que ler. Não precisa ser advogado, mas você tem que ler e entender essa lei. Ela chama a lei 8666. Parece o número da besta, é mais ou menos assim. É uma lei que regulamenta como que deve acontecer as compras públicas. Acontece que essa lei ela trata a contratação de uma inovação não como regra, mas como exceção. Então, para a compra de commodities, pregão, pregão, licitação, etc., ela funciona mais ou menos. Mas para contratar um projeto que não existe, não tem precedentes, é uma inovação para o governo, uma inovação incremental, ela gera uma grande insegurança jurídica. Aí que é o problema que o Genésio falou, porque os desafios que nós temos, de novo, é que os atores jurídicos dentro do governo, para quem trabalha em governo, eles precisam passar a conhecer a lei de 8666. Lá no nosso Estado houve uma abertura muito grande agora para esse tipo de relação. Por quê? Porque a Procuradoria do Estado, que normalmente são advogados mais experientes, foi renovada, teve um concurso e entrou um monte de jovens. E esses jovens sabem o que é startup, sabem o que é inovação, estão abertas para repensar o modelo jurídico e quando a gente vai levar um processo para contratar uma startup ou coisa assim, a gente sempre tenta trabalhar com esse procurador mais jovem, que está mais disposto a pensar caminhos e não falar que não pode. Então, na minha visão, os desafios para você vender para o governo, você que é startup, é você ter uma boa assessoria jurídica, você tem que entender porque projeto para o governo, o que mais gera obstáculos para você se relacionar com o governo, é você entender de processo burocrático de contratação, mecanismo de contratação e depois é isso que o Genésio falou. Você pensa que você venceu, vendi para o governo, beleza, agora vou testar. Não, depois é o seguinte, você só vai receber depois que você realizar, mas você é startup precisa de dinheiro para poder sobreviver. E aí, eu pensaria muito bem antes de vender para o governo se eu fosse uma startup, qual que é o estágio que você deve estar se você tem um fundo de investimento para suportar uma venda para o governo. Então, essa é a minha contribuição com respeito a essa pergunta. Pode falar, Luciano. Bem, pegando então o gancho aqui do Osto, primeiro, se a gente for falar do tempo de contratação na modalidade de inegibilidade, é 45 dias, então se demorou quatro meses lá, provavelmente não foi a burocracia pública ou a questão legal, foram as pessoas que tornaram o processo burocrático, porque em 45 dias você consegue fazer tranquilamente uma inegibilidade cumprindo os prazos legais. de fato, a burocracia, a lei por si só, ela tem uma série de burocracia, mas quem torna mais burocrático são a procuradoria, são as pessoas, que a própria lei de licitação, a 066, tem outras leis complementares, regulamentando a compra pública, ela fala que eu posso contratar por inegibilidade utilizando dois critérios, o critério de fato aí é o diferencial, aquela tecnologia ou aquele insumo, ele é totalmente diferente, é só aquela empresa que tem aquilo no mercado, é inovador, isso para a tecnologia é difícil, hoje a gente é conseguir, mas tem uma outra forma de contratar pela 066, a modalidade de inegibilidade, que é a confiança técnica naquela empresa, então, eu vou imaginar que de repente uma startup ela criou uma tecnologia onde o governo ele tem interesse, a propriedade intelectual está com essa startup, ela tem de repente uma certificação junto na ABS, na Associação Brasileira de Engenharia de Software, ela tem também lá uma certificação da Jucap, que é a junta comercial lá do estado dela também, credenciando ela também como uma detentora daquele conhecimento daquela tecnologia, tranquilamente qualquer algum público ele pode justificar a modalidade de contratação com inegibilidade, acreditando naquela empresa, naquela startup, por quê? Ela que criou aquela tecnologia e toda a base de conhecimento está naquela empresa, está naquela startup, isso é perfeitamente possível dentro da 866 e novamente a questão de entendimento jurídico, lá mesmo do estado a gente já teve vários embates com o tribunal de contas, com a procuradoria, por que o tribunal de contas, Luciano? porque toda a prestação de contas depois do executivo o tribunal de contas ele audita, então não adianta você alinhar uma estratégia de compras públicas com a procuradoria e não alinhar depois com o tribunal de contas que vai auditar depois isso, então tem esse entendimento hoje lá dentro do estado, tanto pela procuradoria quanto pelo tribunal de contas, que você pode contratar por inegibilidade tendo a confiança naquela empresa, entendeu? Bem, então uma empresa como eu falei, ela tem a propriedade intelectual, ela criou a tecnologia, ela tem a equipe capacitada, ela tem a certificação na ABS, ela tem a certificação na junta comercial, dessa forma dá para contratar assim uma startup e aí o que o Genesi falou também nessa questão aí de ter fluxo de caixa, bem assim, isso é um outro desafio também, que qualquer empresa que venda para governo tem de passar dois, três meses sem receber e aí a gente vai começar a ter que entrar no embaixo aqui, que é uma coisa que aí é uma opinião minha, que tem que ser, na verdade, tem que rediscutir, na verdade, o partilhamento do recurso entre os poderes, que aí entra o poder legislativo, o executivo, o judiciário e ainda os órgãos complementares como o mistério público e o tribunal de contas, se a gente for ver o recurso que é destinado, que é constitucional, destinado para o legislativo, a quantidade de dinheiro que está lá, que podia estar sendo aplicado no executivo, seja, de repente, para criar um fundo de inovação, para poder criar instrumentos jurídicos para contratar startup, seja para poder melhorar a saúde, a educação. Então, eu vejo que até essa questão da dificuldade do executivo é o orçamento que é destinado a ele e o que é tirado dele e é colocado para outros poderes, entendeu? Então, novamente, eu vejo que o país, a gente tem vários desafios aí de discutir como política pública, mas lá para o estado do Amapá, para esse problema de evitar o calote, vamos dizer assim, a demora no pagamento, a gente regulamentou há três meses atrás uma lei de inovação estadual e criando um fundo de inovação. Aonde essa contratação, como vai ter o fundo, vai ter o recurso. Por que é que eu pergunto do governo? Às vezes tem um orçamento, porque quando eu faço a contratação com uma empresa, eu tenho orçamento. essa é a garantia que a empresa vai ter de em algum momento receber, mas às vezes eu não tenho financeiro, eu tenho orçamento, está aqui, eu tenho orçamento e eu consigo contratar, você vai ter garantia que vai receber, mas eu não tenho financeiro. Então, com o fundo, eu tenho essa garantia do financeiro. Então, novamente, tem instrumentos e tem formas legais de poder fazer, mas aí volta no que falaram, a questão das pessoas. E aí a gente não tem pessoas de fato compromissadas com a política pública e com a melhoria do atendimento junto ao cidadão. Deixa eu dar um, fazer um contraponto aqui, eu acho que tem que, que isso é uma parte da burocracia, mas eu acho que toda relação ela tem que ter, ela tem que ser ganha-ganha. Acho que toda vez que vai começar uma relação ela tem que ser boa para os dois lados. A startup tem muito problema já para resolver quando a gente fala do dia a dia. A gente, quando começou a trabalhar no Sebrae com a startup, o propósito que a gente tinha é não atrapalhar. E eu acho que, pensando em governo, é a mesma coisa, é não atrapalhar. quando a gente fala de legislações, quando a gente fala de formas de controle que são impostas e por um cenário que não foi feito hoje, mas foi feito há um tempo longo atrás aí, a gente fala de uma necessidade de ressignificar a situação. Eu acho um contrassenso a gente falar hoje aqui a de, ah, porque como é que uma startup vai vender para o governo? A startup tem que fazer o produto dela, o dia a dia dela é fazer produto. Criar uma estrutura para vender para o governo é impossível. Não dá para a gente pensar nisso. Porque depois de você montar toda uma estrutura, você precisa ter tempo para ganhar dinheiro. Você não vai ter nada, você não vai conseguir fazer isso de maneira efetiva. Eu vejo do outro lado, eu vejo a transformação que vocês estão fazendo aqui, que vocês estão mostrando, é uma coisa que funciona. Então, só vendam e só façam, só busquem, quando tiver uma facilitação do outro lado. A relação tem que ser boa para os dois lados. Precisa se preparar? Precisa. Precisa se entender como é que está o mercado? Precisa. Como o governo também precisa. O movimento não pode ser de um lado só. Essa relação do pequeno grande já acabou, não existe mais. Há cinco anos atrás, eu até conseguiria responder isso de forma efetiva, uma startup, de repente, precisaria de um governo porque teria um peso. Hoje, essa relação já é inversa. Se você não tiver o cliente lá e a preocupação com o produto dia a dia, cara, não adianta. E pensar numa startup para atender puramente o governo com coisas específicas é mais difícil ainda, porque aí você não entra na inexigibilidade, você não está oferecendo para o cidadão em si. Então, é um caminho que é complexo e eu acho que se, quando a gente fala de modelo de negócio, quando a gente fala de pensamento de barreiras, quando a gente fala de um roadmap de uma startup efetivamente, isso não vai entrar no início, não vai entrar no meio. E aí, um ponto só que foi falado no projeto do Ambar que eu acho super interessante, a coisa da educação empreendedora, de fomentar isso. mas se você não ajuda e se você não possibilita e potencializa startups que já estão no mercado, que já têm um potencial de vender para o governo efetivamente, você acaba não mobilizando quem está começando. Quem está começando, a gente vê várias situações de quem começa a educação empreendedora, vai até um determinado nível onde você não pode vender. Exemplos como o PitGov, no primeiro PitGov, teve um PitGov, foram selecionados os melhores e esses melhores não conseguiram vender depois de dois anos. Então, não faz muito sentido também. Então, eu acho que tem que ter um olhar do legado desse processo. As startups, quando começarem a vender para o governo, o governo precisa se adaptar para isso. Então, a gente está pensando aqui em lei, legislação e tudo mais, precisa ter esse olhar, precisa, acho difícil isso ter dentro de uma equipe de uma startup, porque o jurídico da startup está muito voltado para o jurídico dela enquanto produto. Pegar um jurídico para financeiro, para garantir um trabalho para o governo, não é tão simples assim. Então, o olhar dos dois lados precisa ser efetivo e pensar nisso não como uma necessidade básica, nem como estimula esse setup, muito pelo contrário. Eu acho que o governo precisa estimular a inovação, o governo precisa estimular o desenvolvimento da economia e esse setup são bons caminhos. Façam isso acontecer, como a gente tem buscado fazer no SEBRAE, da melhor maneira possível e basicamente sem atrapalhar. Se esse setup sente que tem alguém atrapalhando, cara, sai fora, porque não vai dar. Vocês não têm tempo para perder, ninguém tem tempo para perder e a coisa é muito rápida, é um movimento muito dinâmico. bacana, palmas para as contribuições, eu achei bacana, muito bom. A gente vai começar as perguntas agora, mas só para fazer alguns esclarecimentos, né? Eu continuo vendendo para governo, tá? Então, eu falei um pouco, mas assim, a minha startup agora está trabalhando com o Ministério da Educação, por exemplo. Então, eu acredito nisso, eu acredito que é um caminho a ser seguido e é por isso que eu propus até esse painel, porque acho isso uma coisa importante tanto para governo quanto para startups. Então, eu vou começar as perguntas. Uma coisa, uma estratégia que eu usei agora, nesse ano, que eu acho bacana dizer antes dele falar a pergunta, é o seguinte, eu comecei a colocar itens menores que eu podia entregar mais fácil como os primeiros itens de entrega, entende? e eu comecei a dizer assim, só faço o próximo item se você me entregar o primeiro. Então, é uma coisa bacana porque você entrega algo factível e você já tem um caixa. E aí, o próximo etapa, você disse, não, você não sai de casa não, agora mais não. Só sai de casa quando você pagar o primeiro item. Então, essa relação que Márcio falou é uma coisa bacana da gente conseguir se colocar nível a nível. Somos iguais na relação. Então, se eu fiz uma entrega, você está faltando entregar a sua parte. Então, eu fico em casa até você fazer a sua entrega e até fazer a próxima entrega. Então, isso melhorou muito. Inclusive, hoje, estou muito feliz com as minhas parcerias com o governo. Então, se eu desse uma dica, eu daria essa dica para vocês. Gênesis, rapidinho, só para... A questão de quando a gente fala de governo, a gente está falando que tem muita gente mexendo aqui. O Sebrae está fazendo coisa, a BDI está fazendo coisas muito legais, a PEC está fazendo coisas muito legais, os governos estão fazendo coisas muito legais. O que a gente está falando é que a preocupação tem que vir dos dois lados. Exato. E quando isso acontece, a relação é sadia. Quando não acontece, você fica preso a um processo que precisa ser seguido efetivamente para você perder lá na frente ainda, não faz o menor sentido. Bacana. E isso também é uma oportunidade, porque se eu digo se há algo que não está construído na sociedade, então que bom que isso é um problema, porque é um problema uma oportunidade para a gente trabalhar e crescer até resolvendo esses problemas que ainda estão pendentes. Boa tarde. É um prazer estar aqui com essa turma que eu acho que está na fronteira do que a gente está pensando na melhoria das relações de mundo privado e mundo público. No Brasil, em 2016, foram formados 9 mil empreendedores no curso superior. Acho pouco. A gente precisa mais empreendedores, mais empreendedores bem formados para capitanear a geração de empregos que esse país precisa. Vejo os empreendedores como na perspectiva do Schumpeter, que diz que são os empreendedores, é a eles que cumprem o papel social de transgredir e suplantar, atualizando o sistema de normas que o homem weberiano, burocrático, definiu. Então, a gente precisa realmente alçar os empreendedores a uma condição de lugar social de grande destaque nesse país. e é aqui que fica a minha esperança com a nova legislação federal para empresas públicas de inexibilidade, a 13.303. Acho que é de interesse tanto dos governos como dos empreendedores, como da sociedade como um todo a gente acelerar, catalisar o que essa relação nova que esse Instituto Jurídico está oferecendo. Então, peço uma contribuição de vocês em relação a esse novo marco regulador. Bem, posso comentar um pouquinho. Bem, eu acho que a lei é importante que ela comece a mudar um pouco o paradigma do governo, que hoje o governo na verdade tem sido o maior empregador. Na verdade, o governo tem que gerar oportunidade de emprego, não ser o maior empregador. Se a gente for ver hoje, seja na União, nos Estados, no município, a quantidade de emprego gerado com o concurso público para a folha de pagamento, é algo espotoso. Trocar? Então, com a lei, de fato, é algo muito novo. Os Estados estão discutindo bastante essa questão da reforma da lei. Apesar que as estatais não vão estar preparadas, você tem que ter uma qualidade muito grande de governança, que é a maior dificuldade, o maior desafio das estatais. Apesar que, para a área de tecnologia, para a área de tecnologia, eu sou vice-presidente da BEP, a BEP é a Associação Brasileira das Empresas de Processamento de Dados dos Estados. Então, todos os estados fazem parte dessa associação e lá a gente discute algumas experiências dos estados. E lá a gente tem empresa pública, a gente tem autarquia, como a empresa que hoje eu sou gestor, é, e eu sou um cara atualmente contra o modelo de empresa pública. Porque você tem uma empresa, um órgão que ele tem uma cultura pública, mas ele quer entregar um produto com uma empresa privada. Só que o salário do time é um salário público. No painel anterior, eu falei, olha, o salário médio de um analista júnior aí, de uma empresa pública, na área de tecnologia, está em nove a dez mil reais. O mercado, a média, cinco, entendeu? E eu estou falando só de salário. Se eu for falar de produtividade, certeza, não precisa nem de dados ciência para fazer isso. Um servidor público, ele não produz com a mesma eficiência e com a mesma agilidade. E, claro, eu estou falando de modo geral, não estou generalizando todo servidor assim, mas já tenho essa interface com o governo há dez anos, então posso falar um pouquinho disso aí, eu sei como é que funciona. Então, para mim, o governo, até uma empresa de tecnologia, ela tem que se especializar em governo, porque ela é governo. Então, não tem que entender de tecnologia, tem que entender de governo, tem que entender de educação, tem que entender de saúde, tem que entender de segurança pública. Quem entende tecnologia, pessoal, é o mercado, entendeu? É ele, é o mercado, é ele que entende tecnologia, entendeu? Pessoal, opa, acabou aqui, vamos pegar mais uma pergunta aqui, senão a gente não pega. Mais uma pergunta aqui, hackeando o sistema aqui que acabou, só para mais uma pergunta, alguém quer fazer uma pergunta para fechar? Já acabou? Nem mais uma pergunta? Ela está dizendo que acabou. Acabou, acabou aqui. Então, pessoal, uma salva de palmas para todo mundo aqui. Vamos tirar um, tirar uma foto aqui, tirar uma foto aqui com vocês. Dani, vem para cá, Dani. pessoal, a gente vai ficar aqui do lado, quem quiser conversar conosco, continuar fazendo perguntas, a gente vai estar aqui do lado, tá? Obrigado, obrigado a todos, obrigado pela participação, obrigado por estarem vindo, vamos estar aqui do lado, valeu. Tchau.